Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Tá chegando muita gente nova por aqui, a gente tá quase com 300 mil inscritos e eu queria dar as boas-vindas ao novo pessoal que tá chegando por aqui. Vocês são muito bem-vindos aqui no canal e já fazem parte da comunidade Bruno Villas. Inscritos antigos, não precisam ficar com ciúmes, porque vocês já estão aqui no meu coração, vocês sabem disso. Quatro anos que a gente já tá aqui na internet e muita gente tá no canal desde que tudo era mato, desde que não tinha microfone, não tinha câmera, não tinha nada e a qualidade era bem, bem, bem questionável. Aos poucos fomos melhorando, hoje eu acho que a gente já tá muito bem, ainda tem uma coisinha ou outra pra melhorar, mas logo a gente chega lá, né? Ninguém é perfeito, mas é isso, tá? Sejam muito bem-vindos e saibam que vocês também já estão no meu coração. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o curioso caso da família Howard, que teve início por Frank e Nancy, lá em Carrollton, no estado norte-americano do Texas. O Frank Howard era filho de um pregador muito conhecido naquela região. Ele cresceu em uma comunidade extremamente conservadora no sul do Texas e o rapaz era proibido de beber, falar palavras de baixo calão, namorar, ir a bailes e eventos com danças, praticar esportes radicais, sair com amigos sem a supervisão de um conhecido do seu pai e todas essas coisas. O Frank nem sequer pôde participar do seu baile de formatura da escola. Quando se formou com algumas das melhores notas da turma, ele ingressou na universidade onde conheceu uma linda jovem chamada Nancy Shore, com quem se casou na igreja onde o seu pai pregava em São Marcos, no ano de 1983. Dois anos depois, eles deram as boas-vindas a Ashley, a primeira filha do casal. Alguns meses depois, o casal se mudou para o norte de Dallas, fixando residência em Carrollton. E eles escolheram aquela região porque tinha diversas igrejas por todo lado. O Frank costumava dizer que se Jesus voltasse por aqueles dias, toda a região de Carrollton seria arrebatada imediatamente. A verdade é que Carrollton era um lugar seguro, com ótimas escolas e uma comunidade religiosa vibrante, onde todos ajudavam e também estavam um cuidando da vida do outro, sendo que essa era a principal queixa da Nancy. Bom, algum tempo depois vieram os outros dois filhos do casal, o Jay e a Brianna. Enfim, o casal disse acreditar que era uma família completa e feliz. O Frank e a Nancy compartilhavam também um grande amor pela música. Eles cantavam juntos no coral da igreja e faziam lindos duetos com seus instrumentos musicais. A família Howard era conhecida por sua proximidade. Eles faziam tudo juntos, desde as famosas noites de jogos cristãos, até participações ativas na igreja e na comunidade. O Frank trabalhava com contabilidade e a Nancy era do lar. Ela gostava de ser chamada de engenheira doméstica, porque gerenciava com perfeição a casa e as atividades das crianças. A vida da família Howard parecia um conto de fadas, com viagens inesquecíveis e diversos presentes que o Frank comprava para sua esposa e filhos. Mas, obviamente, não era só de momentos felizes que eles viviam, porque diversos desafios apareceram com o passar dos anos. Mas, mesmo assim, com todas as adversidades, eles se mantiveram firmes e unidos. Com o passar do tempo, os filhos cresceram e o Frank atingiu um respeitável prestígio em sua área de atuação, conquistando clientes de alta renda. No início de 2010, o respeitado contador acresceu à sua lista de clientes um empresário milionário que elevou ainda mais o patamar da empresa de contabilidade do Frank. Esse tal empresário se chamava Richard e tinha se tornado um multimilionário durante a guerra no Iraque, fornecendo itens para as tropas através do Departamento de Defesa Norte-Americano. Esses contratos eram gigantescos, e então o Richard estava procurando alguém para ajudá-los nas burocracias referentes à expansão da sua empresa. Ele ofereceu ao Frank um contrato irresistível, com um escritório próprio e um jato particular à disposição quando quisesse. Mas tinha apenas um detalhe nessa história toda. Ele precisaria viajar com muita frequência. A verdade é que a vida do Frank estava prestes a mudar de um jeito que ele nunca tinha imaginado. Em pouco tempo, o Frank foi promovido a diretor financeiro da empresa. Ele recebeu um aumento substancial, mas também uma pesada carga de novas responsabilidades. Ele ficou assim cheio de coisa para fazer. A Nancy foi ficando cada vez mais sozinha, se encontrando cada vez menos com o seu marido, que estava sempre viajando a negócios. Para piorar ainda mais as coisas, o filho caçula do casal saiu de casa, e agora, além da ausência do marido, a Nancy passou a viver sozinha naquela casa enorme, já que todos os seus filhos já tinham se mudado. Com o seu novo cargo de diretor financeiro, as viagens do Frank se tornaram ainda mais frequentes. E a Nancy estava ficando cada vez mais frustrada, porque não conseguia planejar nada com o marido, nem mesmo um final de semana a sós. Quem dirá visitar parentes e todas aquelas coisas? A agenda do Frank era muito, muito, muito tumultuada, e não havia nenhum espaço para sua vida privada. E isso estava deixando a Nancy com as emoções borbulhando a flor da pele. A mulher encontrou forças na igreja e na companhia de amigos, que estavam sempre por perto. Às vezes, muito raramente, a Nancy era surpreendida pela ligação do marido, pedindo para que ela se arrumasse, porque ele iria passar pegá-la, para que fossem juntos a concertos musicais chiques e jantares extravagantes. E foi no meio disso tudo, gente, que o homem foi diagnosticado com câncer de próstata. Ele precisou de diversas sessões de radioterapia, e isso significa, na prática, que ele teve que ficar em casa no Texas, na companhia da sua esposa Nancy, que sempre foi fiel e forte, e esteve sempre ao seu lado por todo o tempo necessário para o que desse e viesse. Assim que se recuperou, o Frank retomou suas viagens, mas prometeu ser mais atencioso com a esposa e ligar para ela todos os dias, além de enviar mensagens de texto e fotos sempre que possível. Então nós chegamos em agosto de 2012, um dia chuvoso e cheio de mistérios. A Nancy foi para a igreja, participou do batismo da filha de uma amiga, voltou para casa, e no meio do caminho parou para comprar um lanche. Até então tudo parecia normal. Chegando em casa, a mulher foi surpreendida na garagem. Um estranho a agarrou por trás, exigindo a sua bolsa com uma voz ameaçadora. Ele vestia roupas pretas, da cabeça aos pés, com um boné de beisebol e óculos de aro preto. Ele gritou novamente para que ela entregasse a bolsa, mas ela ficou confusa e entregou a sacola que estava em suas mãos e pediu por misericórdia. Só que o gatilho foi puxado sem hesitação e a bala atingiu a mulher acima do olho esquerdo. O impacto a jogou no chão, e quando recuperou a consciência, o medo dominou seu coração. Ela acreditava que estava morrendo, mas ainda assim, sua inconsciente vontade de viver a instigava a levantar e lutar por sua vida. Ela não conseguiu se levantar, mas rastejou até o seu carro, e foi quando se deu conta de que as chaves tinham ficado dentro da bolsa. Então, entrar no veículo para pedir ajuda estava fora de cogitação. Ela continuou se arrastando e acessou sua casa pela porta da garagem. Disparou o alarme da residência e chegou até a cozinha, onde acessou o telefone fixo. A Nancy conseguiu falar com a emergência, ao mesmo tempo em que tentava estancar o sangramento. E quando a polícia chegou, ela suplicou que os oficiais vistoriassem a casa, porque achava que a qualquer momento, o seu agressor retornaria e terminaria o que tinha começado. A mulher foi levada às pressas para o hospital, sem acreditar direito que ainda estava viva, enquanto a polícia investigava o ataque. Enquanto os oficiais analisavam todas as hipóteses, o cenário no hospital era complicado, porque os sinais vitais da mulher estavam declinando. Por coincidência, um dos policiais frequentava a mesma igreja da mulher e pediu para que o pastor avisasse amigos e familiares sobre a terrível notícia. A Ashley, filha mais velha da Nancy, ficou atônita. Ela não conseguia acreditar que aquilo fosse real. A sua mãe era uma pessoa querida por todos, e quem poderia ter feito isso com ela não fazia sentido. E no meio dessa confusão, a Ashley conseguiu falar com o seu pai, que estava em um cassino na Califórnia. O Frank ficou desesperado com a notícia e pegou o primeiro voo disponível para voltar para casa. Ele conseguiu uma passagem para as seis da manhã do dia seguinte, e quando desembarcou, a Ashley estava lá esperando por ele. Chegando ao hospital, o Frank mal conseguia se manter em pé, ele estava mesmo muito abalado e muito triste. Os médicos finalmente reuniram a família para explicar a condição da Nancy, e a real é que assim, o projétil atingiu a sua cabeça e percorreu um caminho devastador até se alojar em um de seus pulmões. Cirurgias intensivas e uma longa estadia na UTI eram o mínimo que eles deveriam esperar. Mas apesar de tudo isso, a Nancy teve uma sorte indescritível, porque o seu cérebro estava intacto. A Nancy se mantinha firme, especialmente por seus familiares, e ela queria vê-los em breve. Infelizmente, o dano ao olho esquerdo da Nancy era irreversível, mas os médicos conseguiram salvar a pálpebra e a estrutura do olho, o que facilitaria a adaptação de um olho protético. Enquanto isso, as investigações do ataque não estavam caminhando muito bem. O cenário do crime não oferecia pistas, não havia sinais de invasão, e a chuva naquela noite manteve as possíveis testemunhas em casa. Portanto, ninguém viu ou ouviu absolutamente nada. Durante a investigação, os detetives descobriram que outros arrombamentos ocorreram na área. Mas nessas ocasiões, ninguém saiu ferido, não houve nenhum ataque, nenhum disparo, só teve mesmo os roubos. Em seu depoimento à polícia, o Frank enfatizou a generosidade da sua esposa, esperando que isso pudesse ajudar, de alguma forma, a resolver o caso. Mas então, o Frank começou a demonstrar sinais de ansiedade e desespero. E também não era para menos, né? Já que ele era um marido aparentemente dedicado e amoroso. Mas, gente, ele estava guardando um grande segredo, tá? As sete chaves. Ele homem, gente, que sempre foi visto como um pilar de virtude e fidelidade, estava enrolado em um caso amoroso, havia pouco mais de três anos. Isso mesmo, meus amigos, o irmão Frank, da igreja, estava tendo um caso extraconjugal, já tinha mais de três anos. Lembra que eu falei para vocês que a Ashley conseguiu falar com o seu pai para avisar do ataque à sua mãe e que ele estava em um cassino na Califórnia? Então, o que ocorre é que ele dizia que ia ao cassino em Lake Tahoe, na Califórnia, a negócios. Mas, na verdade, ele estava se encontrando com uma mulher chamada Suzane. Uma mulher que ele conheceu em um de seus muitos deslocamentos profissionais. Inclusive, ele estava ao lado dela quando recebeu a ligação da sua filha gritando, desesperada, que a sua mãe tinha sido alvejada no rosto e estava na UTI. E o Frank estava demonstrando sinais de ansiedade porque sabia que a polícia iria revirar a vida de todo mundo para tentar entender como aquele ataque aconteceu. E, cedo ou tarde, o seu caso extraconjugal seria jogado no ventilador. Não tinha jeito. E ele estava certo sobre isso porque a polícia, que inicialmente só queria ajudar a esclarecer o incidente com a Nancy, acabou esbarrando na infidelidade matrimonial do Frank enquanto analisava os dados do seu telefone. Não eram apenas mensagens de texto que ele trocava com a amante. Na verdade, tinha inúmeras mensagens íntimas, vídeos eróticos, fotos com nudes e todas aquelas coisas. E essa descoberta, obviamente, trouxe uma pitada de complicação ao caso. O Frank sabia que teria que confessar tudo para sua família e, principalmente, para a Nancy. E, enquanto essa bomba explodia no colo da Nancy, a polícia seguia juntando as peças do quebra-cabeça. Uma câmara de segurança da igreja mostrou um carro prateado seguindo a Nancy na noite do crime. E foi então que um dos investigadores se deparou com um detalhe muito curioso. Cerca de um mês antes do ataque que quase vitimou a Nancy, um homem foi parado pela polícia. E ele parecia bastante descontrolado. O que ocorreu foi que um homem chamado Dustin foi parado pela polícia em razão de direção perigosa. O policial que o parou perguntou de onde ele era e o que estava fazendo. Primeiro, Dustin disse que estava naquela área para pegar um dinheiro emprestado com o seu tio. Depois mudou a história para uma visita ao padrasto. E depois mudou novamente sua versão e disse que estava lá para ver um tal de John, um amigo da família. Mas nem o sobrenome do cara ele sabia. No meio disso tudo, Dustin soltou a informação de que ele era um assassino contratado com a missão de eliminar uma mulher em Carlton. Os oficiais não o levaram a sério porque acharam que ele estava sob o efeito de algo e não sabia o que dizia. No final das contas, o Dustin foi preso por direção perigosa, mas solto alguns dias depois. Os investigadores então se deram conta de que aquele Dustin de um mês atrás poderia não estar mentindo sobre a sua missão naquela área da cidade. Os investigadores até tentaram que a Nancy fizesse um reconhecimento do Dustin através de uma foto do arquivo. Mas não funcionou e os detetives estavam começando a perder as esperanças de solucionar esse caso. E foi então que os investigadores receberam uma chamada do presídio do condado de Denton. Um tal de Billy Earl Johnson dizia ter informações importantíssimas sobre o caso. E ele estava disposto a negociar a sua sentença em troca dessas tais informações. Os oficiais foram até o Billy e foi depois disso que o quebra-cabeças começou enfim a ser montado. O Billy contou que era uma tarde como qualquer outra quando ele recebeu uma ligação inusitada. Um tal de John precisava de alguém para resolver um problema. Envolvendo uma certa irmã da igreja chamada Nancy Howard. O plano era fazer tudo parecer um acidente. Talvez um assalto ou um roubo de bolsa que deu errado. Mas a verdade é que o Billy tinha muita experiência com essas coisas. Ele estava no mundo do crime havia muitos e muitos anos. Então ele decidiu que iria arrancar uma boa grana do tal do John I antes de completar a missão. Toda essa trama se complicou um pouco quando o enteado do Billy que era o Dustin lembram dele? Ele foi pego pela polícia. Isso complicou todo o negócio ali. Todo o rolê. Ele estava mesmo sob o efeito de entorpecentes e disse que tinha uma missão para cumprir naquela área. E era mesmo tudo verdade. Porque o Billy entregou uma missão ao enteado. Ele até mostrou fotos da Nancy e orientou o rapaz como tudo deveria ser feito. A sorte do Billy foi que naquela altura os oficiais acharam que por estar sob efeito dos entorpecentes o Dustin estava delirando e falando mentiras. E por isso ele foi solto na sequência. Enquanto isso o Billy estava gastando um dinheirão com carros, motos, roupas caras e até brinquedos para seus filhos. O que ocorre é que cada vez que o plano dava errado o John ligava furioso para o Billy se queixando de que a missão ainda não tinha sido cumprida. E o Billy, experiente como era exigia cada vez mais dinheiro mais bufunfa do John. Ele dava uma desculpa qualquer para explicar o porquê a missão ainda não tinha sido concluída e exigia muito mas muito mais dinheiro para continuar tentando. E ameaçava o John explicando que ele também estava metido em tudo isso e que se não mandasse a grana as coisas ficariam feias para ele também. Por fim, o John mandava o dinheiro e suplicava para que a missão fosse cumprida o quanto antes. Os policiais continuaram investigando e foi então que eles descobriram uma foto que foi tirada em uma das pouquíssimas vezes que o Billy se encontrou pessoalmente com o John e com isso veio a bomba. A bomba da bomba da bomba. O John, na verdade, era ninguém mais, ninguém menos menos que o Frank, o marido da Nancy. Eu acho que vocês já até imaginavam, né? Enfim, os oficiais colocaram uma lupa no caso extraconjugal do homem e descobriram que a Suzane era de Santa Cruz, na Califórnia. No mesmo período em que a Nancy estava na África em uma missão de caridade, o Frank e a Suzane estavam tendo o primeiro encontro íntimo em um cassino. Quando a Nancy retornou da missão de caridade, ela sentiu que algo estava diferente com o marido, mas não conseguia identificar o que era exatamente. O relacionamento do Frank e da Suzane estava bastante evoluído, tanto que ele mandou um cartão de dia das mães endereçado a ela chamando-a de minha esposa. E isso deixava claro que a Nancy representava um obstáculo a ser eliminado para o cara. Ele não queria mais ela, ele queria a Suzane. Com todas essas descobertas, o Frank foi preso sob a acusação de solicitação de assassinato e conspiração para cometer um assassinato. Quando a Nancy se recuperou e pôde falar sobre o caso, ela culpou o Richard por tudo. Agora sim, quem se esqueceu dele, ele foi o milionário que deu o cargo de diretor financeiro ao Frank, tá? A Nancy culpou o homem por tudo, por ter destruído seu casamento e distanciado seu marido dela. ela parecia não enxergar a responsabilidade do Frank por seus próprios atos. Mesmo os investigadores apresentando evidências de que a relação do Frank e da Suzane estava evoluindo rapidamente. O homem estava investindo pesado na amante, inclusive pagando a faculdade das filhas dela, dando presentes caros, como um barco de 30 mil dólares e uma casa de 900 mil dólares em Santa Cruz. Tudo isso sem esquecer dos luxuosos apartamentos em Lake Tahoe. E a Suzane obviamente não escondia que estava apaixonada e sonhava em viver com o Frank no estado do Texas para sempre. Mas ele sempre dava desculpas para não se divorciar. Dizia que em breve haveria a graduação do seu filho e ele não queria estragar tudo. E às vezes dizia que a Nancy estava com depressão e um divórcio naquele momento não seria uma boa ideia. Mas a Suzane foi ficando cansada das desculpas e deu um ultimato no Frank. Então ele teve que agir e foi daí que ele planejou que a sua esposa fosse morta vítima de um latrocínio. Enquanto isso o Frank conseguiu pagar a fiança para responder o processo em liberdade e isso graças ao apoio de amigos e familiares que acreditavam na sua inocência que eu não sei como que acreditavam mas acreditavam. Apesar de todas essas evidências os oficiais ainda tinham um problema para resolver quem era o homem que atirou em Nancy Howard. Ao analisar as gravações dos telefones do Frank um nome surgiu Michael Speck. O Frank foi flagrado questionando o paradeiro do Michael após ter entregado a ele uma quantia considerável de dinheiro. para os investigadores essa gravação comprovava que o Frank não era apenas um espectador mas o maestro da tentativa de ataque a sua esposa Nancy. Essas gravações sugeriam que o Michael Speck esteve no carro que aparecia nas gravações das câmeras de segurança da rua que flagraram o carro da Nancy sendo seguido naquela noite em que ela foi atacada. Entretanto haviam dois homens no carro e se um deles era o Michael Speck quem seria o outro homem? Isso ainda continuava um mistério mas nós vamos voltar a falar sobre isso daqui a pouco. Enfim a Nancy entrou com um pedido de divórcio poucas semanas antes de começar o julgamento. O Frank enfrentou o tribunal em agosto de 2014 acusado de tentativa de assassinato capital. A promotoria apresentou evidências de que o acusado tinha contratado um assassino desperdiçando dinheiro durante mais de dois anos em tentativas frustradas de executar o seu plano. Os testemunhos vieram de membros de uma gangue do leste do Texas que foram unânimes em afirmar que receberam dinheiro de um homem conhecido como John que era de fato o próprio Frank. Investigadores descobriram transferências bancárias superiores a 300 mil dólares nos computadores do Frank destinadas a uma gangue do leste do Texas. O promotor revelou aos jurados que o dinheiro começou sendo entregue em espécie mas devido a demora na execução do plano o Frank optou pelas transferências eletrônicas. À medida que os detalhes dos gastos do Frank com a Susanne eram expostos ficava claro que não se tratava apenas de uma aventura mas de um desejo de começar uma vida nova com ela o que significava que a Nancy precisava ser eliminada já que o divórcio não era uma opção até mesmo por conta ali da igreja. Em uma entrevista posterior a Nancy mencionou que jamais daria o divórcio ao Frank sem motivo algum porque sua fé não permitia. Ao apresentar sua defesa os advogados do Frank argumentaram que as testemunhas não eram confiáveis e que o Frank estava sendo chantageado pela gangue do leste do Texas tendo cessado os pagamentos semanas antes do crime. Os filhos do Frank e da Nancy também depuseram pintando a imagem de um pai e marido amoroso apesar dos seus erros. Após a apresentação das alegações levou apenas 90 minutos para o júri voltar com um veredito. Frank foi considerado culpado de tentativa de homicídio qualificado. Ele foi condenado a prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 30 anos de prisão. O Frank enfrentaria a velhice atrás das grades. Mesmo após o divórcio a Nancy admitiu que estaria disposta a reconstruir o relacionamento se o Frank fosse absolvido. Em uma entrevista mais recente ela admitiu que já o perdoou por tudo. Enquanto isso os filhos do casal permanecem convencidos da inocência do pai. Mas voltando a falar sobre o Michael Speck em 2015 ele delatou seu ex-colega de cela um homem chamado Michael Lawrence alegando que ele era o homem que estava também no carro flagrado seguindo a Nancy e revelou ainda que o Michael Lawrence era o atirador. Os dois foram condenados mas como já estavam na cadeia por envolvimento em outros crimes apenas só se somou aos diversos anos que eles passariam na cadeia. Ainda falando sobre o Frank que no final de 2015 especialistas forenses em contabilidade da polícia do Texas concluíram que o Frank desviou mais de 6 milhões de dólares do seu patrão o Richard entre os anos de 2009 e 2012. Ele foi obrigado a devolver essa fortuna com juros e por isso todos os seus investimentos e propriedades foram bloqueados para saudar essa dívida. A Suzane nunca foi acusada de nada porque sempre colaborou com as investigações e ficou provado que ela não sabia e nem participou da tentativa de homicídio. A Nancy gente agora usa o seu nome de solteira Nancy Shore e teve que passar por múltiplas cirurgias para reconstruir o rosto e a órbita ocular. Mesmo com tantos desafios ela encontrou alegria cantando no coral da igreja e trabalhando como assistente jurídica. Em 2017 ela lançou um livro intitulado O Tiro em Nancy Howard Uma Jornada de Volta a Shore. O livro é uma reflexão profunda sobre como às vezes nunca realmente conhecemos as pessoas mais próximas de nós. Esse caso foge um pouquinho do padrão porque não houve um relacionamento abusivo antes da tentativa de assassinato o negócio pulou uma etapa e isso é muito interessante porque às vezes a gente pensa que só quem sofre com relacionamentos abusivos corre risco de vida quando na verdade não todos estamos sempre dispostos a encontrar um monstro em pele de cordeiro nunca sabemos quem é realmente a outra pessoa a gente vê aquela casca mas não sabe do íntimo dela mas é claro que eu quero saber a opinião de vocês então deixa para mim aqui embaixo o que vocês acham sobre tudo isso muito obrigado a quem ficou até aqui comigo se ficou até aqui não esquece de deixar o seu like que ajuda muito na divulgação do canal um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo um beijo